É, meus queridos, parece que o feitiço se voltou contra o feiticeiro, né, e hoje nós vamos ver o que a comunidade gringa está falando sobre o Warzone Mobile aí, né, sobre os problemas que eles estão enfrentando, lembrando que foram eles que fizeram o Warzone Mobile ser lançado da forma que lançou, né, então hoje a gente vai ler aí alguns comentários deles aí nos grupos de Facebook, beleza? Lembra você de deixar seu like aqui e ativar a inscrição nesse canal, o sininho, e se você puder hypar o vídeo, hype o vídeo, tem uma opção nova aí que o YouTube está liberando para criadores de conteúdo até 100k de inscritos, que é o de hypar vídeos, tá? Hypem muito esse vídeo aí para a gente poder debater o que os gringos estão falando aí do Warzone Mobile, e óbvio que eu vou lembrar você da nossa loja de Codepoints, né, a loja que mais vende Codepoints no Brasil, se você quiser adquirir seu item aí, tem tela de armas que falam, tem vários itens aí, o catálogo é 100% atualizado, é só dar um salve na gente, beleza? Estamos aqui com a publicação aberta e obviamente vamos ler aqui, tem muitos comentários aqui, tá? Muitos e muitos comentários, hoje nós, tem uma coisa que a gente adora ver, é gringo se fodendo, tá? Lembrando que o jogo está com otimização horrorosa, a sensibilidade piorou, mas está assim porque esses gringos, essas pessoas que quiseram que fosse assim, tá? Então vamos dar início aqui aos comentários, né, já coloquei aqui para ser todos os comentários, vamos ler aí, o primeiro já falou que é gráfico, né, o outro erro de login, aqui já vamos ver aqui, né, jogadores ruins com estilos de rato, deve ser a galera que dá muito dropshot, né? E aqui tem, atirando nades, eles não consertaram esse bug desde o lançamento, até é verdade que às vezes os tiros parecem que não contam nesse jogo, tá ligado? Nada, amo, vocês precisam de phones beta, deve ser um celular melhor, os gráficos de merda, ó, o Braham falou aqui, superaquecimento, superaquecimento, itself, ele mesmo, é verdade, o Arizona Mobile realmente é um problema gravíssimo aí, a Activision nem sabe o que faz com esse jogo, vamos ver aqui, o cara... Isso aí é um fato que eu posso também, é, meio que concordar com ele, tá? Eu jogo no iPad, jogo no celular, são experiências totalmente diferentes. No iPad eu não sei porquê, tá travado em 60fps ainda, raramente, raramente passa dos 60fps, você pode colocar o gráfico que for, e agora eu tô com o iPad com chip M4, tá rapaziada? Então eu tô com o último iPad que saiu, e cara, gente que tem o iPad M1, M2 tá falando a mesma coisa, tá? Então não sei o que acontece nos iPads aí. Então vamos para o próximo aqui do match, sai azar, é junk demais, otimização, aqui o cara, ó, quase tudo, por quê? Porque eles usaram o motor W9 em vez do motor Unity ou Unreal Engine, né? Aqui tem um espanhol falando aqui, ó, otimizações para mais durabilidade da bateria, otimização do jogo, FPS, qualidade de gráficos, preços altos de CP, tá? Aí é foda, mano, eu não posso falar que o CP do Airzone Mobile é caro, mesmo se eu não trabalhasse vendendo CP, eu não acho caro, porque no COD Mobile o preço das roletas no começo era muito caro, e depois abaixaram, mas ainda assim era 300 reais, agora deve estar 150 ou 160 reais, não sei ir ao certo, mas ainda assim, mano, os preços do CP aqui, porque, pô, você paga 90 reais, você já pega um bundle, que é como se fosse uma roleta lá no COD Mobile, e já era, tá ligado? Aí tem os preços altos, né, de 120 dólares por uma roleta lendária e muitos bots, são problemas com o Dani Pagola, o nome desse maluco, Dani Pagola está revelando o que ele tem aí pra gente aí, tá? Aqui, otimizações para telefones de baixa qualidade, pelo menos 4GB a mais telefones, na minha opinião, também acho que telefone de 4GB podia rodar de boa, aqui, não, não era pra responder não, aqui são, é o modo streaming do jogo, né, a gente já sabe, agora aqui já tem chorão, jogadores com controle nos mesmos lobbies que jogadores com polegares, aqui já acho choro, tá? Vamos ver esse russo comentando aqui, eu mudei meu nome, não consigo adicionar amigos e convites para lutar, não estão disponíveis, esse bug eu nem sabia que existia, tá? Nem sabia que existia, agora vamos ver aqui, devo dizer que com o i16 Bionic no meu iPhone 15 Plus, não tive nenhum dos problemas que vocês falam, tem problemas gráficos com tudo pronto para médio, nenhum único problema de superaquecimento com até 2 horas de jogo, tudo tem sido satisfatório, ele realmente deve ser otimizado para dispositivos modernos e não para esses telefones com bateria do terceiro mundo. Aí é só o gringo sendo gringo, né, filha da puta, né, ou seja, a gente que se foda e eles lá fica com a boa, gringo sendo gringo, como a gente sempre viu, sempre vai ver, essa é a rapaziada de fora aí, é maravilhosa, né, velho, eu quero que eles tudo vá tomar naquele lugar também. Seguindo aqui, vamos para o Timothy Alexander, né, que ele não consegue mover o jogo para o cartão SD, eu nem lembrava mais que existia cartão SD, velho, um dos maus do iPhone é esse, você nem lembra mais que existe cartão SD de memória para celular. Aí é mais um gringo, tão difícil de ver ao longo alcance, gráfico um pouco desfocado, isso aqui é verdade, a visão a longa distância do Airzone Mobile é muito ruim, velho, muito ruim mesmo, nisso aqui dá para concordar com o gringo, né. Nada agora, antes o problema era o superaquecimento no iPhone 14 Pro Max, a existência, vamos ver isso aqui, adoraria pôr a voz a funcionar no Battle Royale, seria melhor se pudéssemos realmente conversar se está funcionando, então alguém por favor me edu, cara, eu discordo aqui porque o meu funciona até demais, eu fico até pé da vida com isso aqui. Aqui o cara está falando que os tipos de jogos limitados, mas acredito que Battle Royale e o multiplayer ali já está bom, para mim tinha que ter Battle Royale, ressurgência e multiplayer, o multiplayer você não precisava, você escolhia o modo quando você puxava a partida igual é no PC, se você quer tipo zona de conflito, dominação, mata-mata em equipe, eu acharia melhor se fosse assim que você escolhesse na player, porque daí você não divide muito a player base, um Battle Royale e um modo de ressurgência e um multijogador já estava bom, porque daí todo mundo tinha que jogar quase que a mesma coisa, né. FPS estável, esse aqui é o Ronnie Ray Sean Hanster Moo, não sei o que significa, vamos descobrir, sai da frente, já é o lixo mais puro, aqui temos o fato de você não poder solicitar dinheiro aos seus colegas de equipe para comprar e tudo custar tanto dinheiro para comprar, especialmente o loadout, tipo, mas isso aí dá para fazer, tá, aí já é no bolice do gringo, aí o gringo não sabe jogar, porque dá para pedir sim, tá, dá para pedir sim. Gosto do jogo, até atualização recente não é jogável, grande atraso, queda de quadros, problemas de conexão, isso aí é a galera aqui do Brasil em frente também. Esse aqui falou nada, o jogo é perfeito no S24 Ultra, aqui, esse aqui é um comentário da hora, baixando o jogo, baixando dados enquanto joga, o telefone renderiza tudo sempre que você começa um novo jogo, como resultado o telefone aquece muito rápido e consome muitos dados, internet móvel. Isso aqui é a gente falando do modo streaming, que isso aqui é a pior desgraça que eles colocaram nesse jogo, é o que eu falo, tenho falado sempre, e os gringos também pelo jeito pensam igual, mas é bem capaz de um hater falar que eu forjei essa publicação aqui, e botei todos esses comentários aí, desses nomes aí, tudo isso aqui é fake meu, tá, porque eu falo há tempos, enquanto você joga, o jogo tem que baixar as coisas, então o celular está dividido as funções. Por isso que quando sair o modo streaming, eu acredito eu que a gente vai ter um jogo muito maior de tamanho, né, vai aumentar o tamanho, mas ao mesmo tempo teremos um jogo muito mais lúcido e flácido assim, pra gente poder estar jogando. Nossa, o que que eu falei? Lúcido e flácido, não tem nada a ver isso, mas um jogo muito mais tranquilo pro seu processador e sua placa de vídeo tá rodando e renderizando, tá? Isso aqui é o mínimo que a gente precisa. O problema agora não é eles, não tem modo solo em Battle Royale, apenas modo solo em Rebirth, Ice, Lint Mal, eu não jogo, eu também não jogo não, mano. Aqui o mano tá falando da otimização no Android, né, aqui telefones orçamentais estão mortos, não faço a mínima ideia, isso aqui eu quero ver, que isso aqui é um comentário grande, tá ligado? Vamos ler isso aqui do Nathan Jones. Bem, quando eu joguei no meu Google Pixel 6A de 550 com processador octa-core CPU equivalente ao Snapdragon 888 durante a versão beta, foi a performance como 40 FPS, foi a melhor que eu poderia ter. Avançado rápido para o dia do lançamento global, já joguei meu Pixel e fui online. Eu estava falido e achei que se pudesse comprar apenas um telefone de 200 dólares, então eu definitivamente teria que desistir de jogar Warzone Mobile até poder comprar um dispositivo melhor. Mas então vi que o iPhone 11S custa cerca de 200 dólares na maioria dos lugares online. Tem menos RAM e é mais velho do que meu Pixel. Era, mas lembre-se, ouviu o iPhone X para cima, vai rodar melhor o jogo. Então a galera falou pra ele que o iPhone é do iPhone X para cima e ia rodar o jogo melhor. Comprei por 200 dólares novo. Fui pra casa e nunca mais tive problemas desde então. Jogo Warzone Mobile e todos os jogos com alto FPS desempenho. Isso não sou eu apenas a falar a verdade. Eu tenho vídeos na minha conta AltIT de eu postando jogabilidade dizendo as pessoas para comprar o iPhone 11 ou 12. O iPhone 11 bate a maioria dos Androids 3 vezes tão forte e mais recente. Tudo que você precisa acaba se tornando, acabaram seus problemas por 200 dólares. Decidi não ouvir isso, comprar um Android mais novo com especificações muito melhores em vez disso por muito mais. Tudo bem, eu tentei dizer às pessoas, mas a menos que seja um dos 5 melhores dispositivos Androids na lista, 100% suportados. Então boa sorte. Comentário legal esse aqui, tá? Esse aqui, que o cara saiu do Android e foi pro iPhone, né? E agora vamos ver o último aqui, né? Pra gente ver. Falta de otimização foi o que fez desistir de jogar Warzone Mobile. É, cara, eu também sei que muita gente aí desistiu de jogar Warzone Mobile, tá? Não curti essa publicação aqui. Então é isso. Esses são os relatos dos gringos, né? Os gringos passaram a acordar recentemente também, tá? Não é... não faz muito tempo não. Faz uns dois meses assim que eles passaram a acordar mais. Passaram de pedir roletas, essas coisas e tudo mais. E começaram a pedir mais melhorias pro jogo, tá? Por mais que a gente faça aqui no Brasil... Eu vou trocar minha tela aqui pra vocês aqui. Por mais que a gente faça aqui no Brasil, a gente precisa ser honesto e realista com a situação. A Activision raramente vai escutar muita coisa do que a gente fala. Por isso que quando você vai lá no Discord, eu já falo pro pessoal já ir no chat GPT ou no Google Tradutor, traduzir a imagem pra... A imagem não, é traduzir o que você vai falar pra inglês. Por quê? Porque daí eles vão achar que você é de fora, né? Porque, cara, eles só parece que eles só dão atenção de verdade pra quem é lá de fora, tá? Lá parece que pra eles o jogo tinha que ser só lá e acabou. O que acontece é que não é assim. A gente sabe que tem o mundo inteiro pra ouvir. Acho até que ela tá fazendo muito, né? Comparado a outras gestões da Activision aí que a gente viu. Em falar com o público brasileiro, pô... Apesar que eles roubaram a gente no Mundial esse ano, né? Colocaram só uma vaga pra toda a América do Sul. Achei isso ridículo. Mas isso aí não tem nada a ver com a Arizona Mobile ainda, né? Vamos ver se ano que vem mudam as coisas ou não. Acredito eu que é muito difícil de mudar, tá? Sincero com vocês. Mas eles têm até ouvido aí a comunidade brasileira. Porque nessa do Mundial, eles só não trocaram a vaga lá e adicionaram três vagas. Porque realmente não dava, tá? Eles mostraram uma conta que eles fizeram lá e realmente não dava. E a galera até entendeu. Mas agora, em questão do Arizona Mobile, eu acho que eles estão ouvindo bastante a galera brasileira. Mas ainda assim, recomendo que quando reclamar, coloque seu comentário em inglês pra não haver erros, tá? Porque daí eles reescutam, eles leem e prestam atenção no que você fala. É só a gente que pode fazer isso aí pra poder mandar lá. Porque senão, irmão... Agora que os gringos acordaram. Então acredito eu que daqui uns dois, quatro meses a gente vai ver uma melhora foda no jogo. Mas até lá, duvido muito, tá? Duvido muito assim que vem muita coisa de performance. Porque, cara, quando os gringos começarem a bater na porta deles, já era. Acabou, mano. Acabou. Aí a Activision vai ficar pianinho. No demais, isso foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Quero que você comente abaixo aí a sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui. O nosso nada de... Não ofenda ninguém. Não sai inventando coisas das pessoas sem poder... E também não sai caindo em bites. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima. Meu fui! Cheiro de pneu queimado Muito honrado X no amigo honrado Quero um contenção do lado Cheiro de pneu queimado Cheiro de raburado ou furado Raburado ou furado Muito honrado X no amigo honrado Cada um